Sabe aquela roupa que você deixou de lado porque tem um pequeno reparo pra fazer? Então, traz ela aqui no ateliê de conserto de roupas em geral, aqui na galeria de lojas e serviços do Big da Beira Rio, porque eu tenho certeza que a sua roupa vai ser muito bem consertada e os profissionais vão cuidar dela com muito carinho. E tem também chapéus aqui pra você que vai à praia agora no verão. Olha esse cabelo, gente, é de verdade, parece até de boneca. Que cabelo não é lindo. Esse cabelo é natural, é dela mesmo. Você tá acompanhando através das imagens, aí do ladinho, como foi feita toda a técnica, todo o procedimento pra gente chegar nesse resultado? E quais são as vantagens dessa técnica? É, lá o antes dá pra perceber que ele não tem essa iluminação nas pontas. Isso se chama uma técnica de ombro hair. Uma técnica que a mulher pode usar o cabelo das pontas, do meio às pontas, uma técnica de iluminação sem precisar mexer na raiz. Não prejudica o cabelo, é ideal pra quem tem cabelo virgem, pra quem quer simplesmente dar uma transformação, mas manter ele bem hidratado, ou seja, como tá aí, bonito. E você vai ficar assim pra esse verão. Vai fazer o maior sucesso, porque Drica Marques é especialista, né? Cuida de você e dá cabeça aos pés. O preço é inquestionável, atendimento excelente, localização também muito boa, né? E o preço, liga pra cá, verifica, você pode ter um cabelo assim, eles vão te atender da melhor forma possível. O telefone tá aí no seu vídeo. Drica Marques Cabelo Estética. Orto Bom oferecendo uma grande compra. Esse colchão aqui, que vem com molas e sacadas, já vem com box, tem tratamento anti-alérgico, anti-ácaro, molas pocte, enfim, é pura qualidade, te vendo ele na parcela por R$ 129. Isso mesmo, 10 parcelas de R$ 129. A entrega é rápida pra você, cliente upshop, colchões Orto Bom, oferecendo um verdadeiro presente pra você. Sempre ótimas promoções aqui na Casa e Varanda. Te ofereço esse estofado com chás retrátil, em custo reclinável, apenas 10 parcelas. De quanto? R$ 339. E tem mais, olha um rack luxuoso, com iluminação, que faz toda a diferença numa casa. Apenas 10 parcelas de R$ 198. A entrega é rápida pra você, cliente upshop, casa e varanda. Vem!